Não sei, eu não sei. Este clipe está fixe. Eu já só quero money. Dar toda a minha mommy. E não perco o meu money. Me choro e foste mais uma vez. Quero money. Dar toda a minha mommy. E não perco o meu money. E não perco o meu money. E não perco o meu money. Olhe bem para mim, eu estou no auge. Ainda me lembro a minha vida. Estava um caos. Estava diferente, a minha mente andava a mão. Estas partes eram curtas. O meu passado eu vou ultrapassar. Eu sinto cenas que eu só escrevo e nunca falo. Eu quero um benzino cá porque é o cavalo. Eu choro e já não quero love. Eu estou a mudar. Já só quero damas o meu money. Em mim sem o teu love eu estou completo. Vocês sabem que eu não sou igual ao resto. Fiz as balas e basei deste universo. E já não paro. Estava-me a afundar e estou ao lado a veres. Memo que eu seja forte. Eu sou humano e também falho às vezes. Quero esse money, fucking diamonds. I'm a fucking race. Amor não é real, é temporário. Bitch, eu estou sem tempo. Mas eu gosto de ter boa letra, pô. Eu gosto do beat até, meu. É muito XXX 70 acione. Mas estás vivo. Eu gosto de ter uma boa letra. E eu vejo passar o tempo e já não me incomode. Não foi o fim da minha estrada, foi o fim do love. Sempre na minha caminhada, bem não vim do top. E nesta mente eu só tem money e já não sinto love. A viajar para a Marte e eu já estou no space. A vida é mais e a apatável. A mim foram palavras para ti foram leis. Estes dois becos para mistar-nos. Se vai estar fixe, pô. Pá, é assim. Isto tem uns toques de Loner Johnny, tem. Mas é um Loner Johnny com lírica, honestamente, meu. Portanto, I'm not even mad, meu. Acho que o gajo até lhe dá bem, honestamente. Acho que sim, portanto. Pá, há aqui umas partes nesta música que eu não gosto, mas... Mas, overall, acho que o gajo tem boa letra. E... E, sinceramente, aqui em muitos momentos tem bom flow. Portanto... I'm not even mad. I'm not even mad. Como é que é, Jota? Estás bom?